Obrigado a vocês que vieram nessa jornada. Eu tenho que ir com a responsabilidade de encerrar. A gente pensou em fazer esse encontro logo que a gente subiu na notícia. Eu falei com o Marcelo, todos estávamos pensando em o que a gente poderia fazer nesse momento. E a ideia ficou sendo de contar um pouco o que nós conhecemos, a gente interagiu muito com ele, para as pessoas que não tiveram essa chance, contar o trabalho dele e também as nossas histórias com ele. Então, para mim, eu conheci o Jean Christophe no fim dos anos 90, pelos corredores do IMPA e em churrascos também, quando eram mais comuns do que é atualmente ter isso. Eu tinha ouvido falar dele pela primeira vez, quando o Gugu voltou da França, animado com a solução do problema que ele estava contando aqui para a gente, animado e dando um seminário. E foi a primeira vez que eu vi o sinônimo, que para mim pareceu esquisito da primeira vez, e eu posso. Depois fui ouvindo outras vezes, vi ele dando uma palestra pela primeira vez, eu creio que foi no Colóquio dos Eus Matemáticos, talvez em 99, tinha dificuldade de entender. ele falando, na época, ele sempre falou com um sotaque carregado, nem sabia se ele estava falando em inglês ou francês, não sabia falar inglês direito na época, parecia francês, mas não sei ouvir um pouco mais. Você lembra do assunto? Eu creio que era... Acho que tinha a ver com o disco de Siegel na época, mas eu não tenho... Não, não, isso foi o Mac Mullin que estava falando. Não lembro o assunto, eu certamente não estava em condições de entender na época. Eu estava trabalhando com o Wellington, começando nos trabalhos com o Lilbit, e, nessa altura, também, em resultados preliminares, um dos... O primeiro seminário que eu dei sobre isso, o Wellington convenceu o Jean-Christophe a assistir, mas estava muito incipiente, eu não sabia explicar direito. Depois de muitas horas de paciência, a gente teve que desistir na época. Depois as coisas melhoraram, eu encontrei com ele várias vezes em conferências, no ano seguinte, em 2000, eu resolvi ir para a França, e ele criou, e procurei oportunidades lá, fiz seminários para toda a França, e pensava em entrar no CNRS, o que só aconteceu depois, algumas vezes, e ele deu essa oferta de que, achava que talvez ele pudesse criar uma posição para mim no Colégio de França, uma posição de postdoc, e que ele acabou fazendo... ele fez isso, acabou sendo a solução que funcionou para os meus dois primeiros anos lá, e eu tive essa primeira oportunidade de encontrá-lo lá, de conviver com ele diariamente, com horários muito distintos meus. Ele sempre foi de acordar cedo, bem cedo, muito cedo, tipo, eu creio que era três da manhã, e começava a trabalhar, e dormia cedo também. Ele começava a trabalhar na casa dele, e já vinha... eu continuava trabalhando de manhã, e, quando eu chegava, certamente, por volta de meio-dia, já era hora do almoço, a gente se encontrava para o almoço, e a gente conversava, foi mais uma interação pessoal nessa época, eu chegava... embora eu fui lá esperando trabalhar com ele sobre coisas ligadas aos meus estudos na época sobre dinâmica condimensional, ele tinha sido mais parecido com o que eu... o que o Wellington estava falando, naquela época ele estava já entrando pela via, ou já estava bem dentro da via que falava o Marcelo, e eu não estava ainda apreciando isso. Eu ouvia falar, eu via sempre no quadro dele, eu via aqueles diagramas de Rosi, aquelas permutações que o Marcelo contou, e o grafo que ele contou, que tinha no papel grande, algumas versões menores disso, ficavam sempre lá no quadro dele, e como inspiração, não sei, para mim não dizia nada nisso, mas, com o tempo, depois que eu saí de lá, eu comecei a entender que o interesse disso, que isso... e incorporei aquilo, também passou a ser um dos meus objetos favoritos, e tivemos a... foi, finalmente, com esse trabalho que o Marcelo chegou a mencionar, foi a minha primeira colaboração de verdade com ele, e continuamos fazendo papers, depois, inclusive com o Matheus, que nos últimos anos, eu creio que tenha sido a pessoa mais próxima dele no meio matemático. O Matheus, que se adaptou ao estilo do Jean Christophe, acordava cedo, e estava sempre com ele, e... seguia todos os interesses, muitas coisas... e eu acabei entrando em alguns desses projetos, realmente nessa direção do Club State Miller e coisas relacionadas. Essa... a gente provavelmente vai voltar em outras coisas de história. Eu vou falar de algo que aconteceu bem antes disso, que é relacionado com... em dinâmica unidimensional. Eu nunca cheguei a trabalhar com o Jean Christophe sobre isso. São coisas que ele fez até o início dos anos 90. e esse trabalho, agora o Enzo acabou de me falar, talvez tenha sido realizado no fim dos anos 80 no Brasil. Bom, provavelmente durou um certo tempo que ele trabalhou, mas uma... talvez a conclusão, ou uma grande parte, foi feita aqui no IMPA durante uma das muitas visitas que ele fez aqui. Então, é um resultado central que eu vou tentar dar uma ideia bem básica de que objetos são. E... se eu tentar manter o mais alimentado, eu posso perder um pouco. Estamos interessados em aplicações do tipo polinômios quadráticos. Então, F... F de Z, Z2 mais C. C é um número complexo. E o estudo desses... Tem uma teoria do início do século XX. O estudo deles foi revigorado em grande parte porque tinha teoremas gerais sobre transformações mais gerais que eram polinômios ou transformações racionais de Fatui e Julliá, mas com a aparição de computadores e... e... imagens, acabou se revelando uma complexidade que talvez as pessoas não esperavam que fossem... que os objetos associados fossem tão ricos naquela época. Logo quando apareceram essas imagens, observou-se que tinha muita coisa lá que nem se imaginava perguntar. As perguntas para se fazerem, você tinha que ter uma ideia de como seria e a imaginação não aproximava a complexidade dos objetos, dos conjuntos e variantes associados que estavam lá. E, ao ver isso, desencadeou muito interesse na França, especialmente com... com Adriano Ady e o John Hubbard, que iniciaram um estudo sistemático sobre isso. e outras pessoas lá chegaram e, de maneira marcante, o Jean Christophe, jovem na época, trabalhando... inicialmente, na tese dele sobre o que estava mais próximo do que falava o Wellington, ele entrou nisso e passou a ser uma parte importante que ele se dedicou bastante, ele trabalhou sobre isso por alguns anos, os trabalhos dele ficaram influentes e... bom, não continuou trabalhando, já nos anos 2000 ele não trabalhava sobre isso. embora ele continuava conversando. Devo dizer que a... a contribuição matemática do... do Jean Christophe não pode ser medida pelos papers que ele publicou somente. Isso é uma parte muito pequena. Ele recebia muita gente no... no trabalho dele. Bom, eu só interagi com ele a partir do momento que ele já estava no Colégio de França, mas ele recebia de maneira sistemática, tinha uma agenda bem precisa, muito bem organizada. As pessoas visitavam ele no Colégio de França. Ele marcava, e eram pessoas que falavam dos seus problemas matemáticos, alunos, ex-alunos, irmãos dele, alunos do... Michel Irmã ou qualquer outra pessoa que tivesse coisas interessantes para discutir com ele. E ele não falava para necessariamente fazerem um artigo em colaboração. A pessoa vinha, ele dava as ideias, conversava, e o mais frequente é que essas ideias eram incorporadas num artigo que seria feito por essa pessoa. Então, muito devemos a essas colaborações, em artigos que não têm o nome dele. Ele era muito generoso. Eu creio que... Considerava muito como sua... Obrigado. Ele era muito responsável com tudo e tinha vontade muito de entregar para a comunidade matemática em todos os níveis o que ele podia. Então, ele falava sobre isso, permaneceu um especialista sobre isso com ideias muito fundamentais e influenciando em outras áreas pelos anos, ainda que não tenha um paper dele sobre esse tema. Bom, em todo caso, aqui você tem esse conjunto e você... um objeto mais simples a definir aqui. O que vai acontecer com essa transformação? Se você pega um número, independente, qualquer C que você fixe, se você pegar um número complexo muito grande, em valor absoluto, e tirar o quadrado, ele vai ficar muito maior o C vai dar uma... essa soma com o C vai dar uma mexidinha, mas vai ser muito maior, ainda muito maior do que ele era. Então, quando você aplica, tende a... um número grande ele tende a ficar maior. Então, há uma convergência das órbitas. Então, se Z for grande, Z... isso aqui vai depender do C, o que vai ser necessário para isso ser verdade, vai implicar que o F de Z é ainda maior. O Z vai ser bem maior que Z. e, portanto, o Fn de Z vai para o infinito. Bem rápido, não é? Então, existe isso, então você tem esse conjunto de condições iniciais cuja interação vai te levar para o infinito. Isso é chamado da... o infinito é um atrator dessas órbitas e você pode se interessar no que é essa bacia do infinito. Então, você tem isso que vai ser a bacia do infinito, quem converte para o infinito e você tem um complementar que agora vai ser um conjunto compacto do Z tal que a Fn de Z não vai para o infinito. Então, um conjunto compacto. Ele é, obviamente, fechado e limitado. Pontos muito grandes já vão para o infinito, como eu acabei de falar. Então, esse é o chamado conjunto de Julliard cheio. Bom, não preparei desenhos, mas na internet é fácil de colocar o que seria um conjunto de Julliard cheio. Vai ser um conjunto fractal, normalmente, bastante complicado. Isso, muita coisa a ser dita sobre esses objetos, mas uma coisa que é chamada de dicotomia básica sobre esses conjuntos é a seguinte, K é ou conexo, não vai, eu falei mesmo, ou conexo ou cantor, ou totalmente desconexo, que significa ser um conjunto de cantor, nesse caso. Então, tem essa separação e a condição que separa isso é se C pertence a, se o C é um dos pontos, se conexo C, C pertence a K, e um cantor se C não pertence a K. Então, se o ponto crítico, bom, o ponto crítico é zero, ele é elevado no C, não sei porque eu escrevi C ali, tanto faz, se o C for para o infinito, então, o conjunto, esse conjunto de liaxe aí vai ser um conjunto de cantor, caso contrário, se ele está nesse conjunto, então, ele vai ser conexo. A ideia é mais ou menos assim, você tem o infinito, coisas que estão muito longe, fora desse disco, aqui tem um raio grande que eu estou olhando, coisas que estão lá, como eu disse, vão para o infinito, coisas que chegam lá, também vão para o infinito, certo? Então, você pode pegar a pré-imagem pelo F desse complementar, mas vamos pegar desse disco, a pré-imagem dele vai ser um negócio tipo assim, e vai estar aqui. Então, quem estiver aqui entre os dois, também, no primeiro enterrado, ele cai aqui fora, e, portanto, depois vai para o infinito. Então, se você está querendo aproximar o K, você começa a puxar, fora, essa sequência. Então, você vai pegando aqui, talvez, a forma comece a mudar. E aí, se você, o seu C, então, tem o C em algum lugar aqui. Se o C, em algum momento, escapar, ele vai estar, você vai estar pegando, enquanto o C estiver aqui dentro, desses blobs, quando você tirar a pré-imagem, a transformação que vai daqui para cá é um recobrimento duplo, com um ponto crítico, que é o zero, então, uma transformação própria, etc., cada ponto tem duas pré-imagens, a dinâmica é muito simples. Então, a pré-imagem de cada disco vai ser um disco, pelo menos, topologicamente. Isso vai, enquanto o ponto crítico estiver lá dentro. Se, por acaso, o ponto crítico escapar, ele está fora do C, então, por algum, um certo número de estirados, ele acaba caindo aqui fora, em um certo momento, você vai estar pegando a pré-imagem e você vai ter um blob que está fora esse ponto crítico, esse C. E, quando você tirar a próxima pré-imagem, agora, não vai mais ter ponto crítico, você vai ter um recobrimento sem pontos críticos, porque a pré-imagem do zero não vai estar lá, e aí você vai dividir isso em dois pedaços. A pré-imagem, agora, disso vai corresponder, vai conter dois pedacinhos, e, uma vez que isso aconteça, você vai, o zero aqui vai ser separado, e, a partir daí, você vai começar a dividir em coisas e vai criar um negócio tipo conjunto de canto. Se nunca acontecer isso, você vai ter sempre esses blobs que vão ter sendo intersectados, e a interseção de coisas conexas vai dar um conexo. Então, essa é a diferença entre os dois casos. Ok. Então, você tem, é assim que as coisas se formam. Então, você tem isso aqui sobre o esconde de juliar, e a gente acaba definindo, então, o chamado conjunto de Mandelbrot, que é talvez o fractal mais conhecido, M, que vai ser o conjunto dos C, tal que, C, bom, tudo aqui, esses objetos de K, dependem do C, naturalmente. Então, tem essa definição aqui, que tem C em tudo quanto é lado, mas isso aí define o conjunto de Mandelbrot. E aí, você vai ter desenhos que dá para obter, o conjunto de Mandelbrot é um troço que parece, essa é a parte maior dele, que é chamada da grande cardioide. Isso corresponde a casos onde a dinâmica dentro dessa cardioide, a dinâmica é básica, o conjunto de juliar é mais ou menos topologicamente, achei, é um disco, realmente, com uma dinâmica expansiva aqui no bordo desse disco, como um recobrimento duplo, e dentro você tem um atrator. Mas aqui seria a coisa para o cardioide, depois tem um pedaço que aparece aqui, aparecem umas certas coisinhas aqui indo para cá, você vai ter também os blobs que saem daqui, e depois, e por tudo quanto é lado, aqui no, por tudo, mas não é só essa sequência de blobs, depois aparecem os pedacinhos aqui, mais longos, umas ramificações, e aí você vai ampliando e vai ver uns pedacinhos parecidos com o conjunto de Mandelbrot também, aqui, que surgem meio do nada e coisas do gênero. E aí, é muito bonito, o Mandelbrot, que estava fazendo experimentos na época numéricos, estava na IBM, eu creio, uma coisa parecida, pediu para fazer um desenho, foi fazer um desenho, naquela época dava muito trabalho, ele botou um programa para fazer, foi ser impresso em outro lugar, não sei o quê, e quando ele recebeu o desenho, ele falou que esse, fez uma conjectura, que esse conjunto seria desconexo. O conjunto de Mandelbrot. Alguns anos depois, vai ser uma primeira prova que eu vou tentar explicar, do Adi, eu creio que foi do Adi e do Hubbard, Marguerita, os dois juntos, eles provaram que o conjunto de Mandelbrot de fato era conexo. A história, segundo o que se conta, é que a pessoa que foi cuidar da impressão, viu, era um conjunto meio complicado, com muitos pequenos filamentos, e interpretou alguns deles como sendo sujeira, e melhorou um pouco a imagem, tirando esses pedaços, e sumiram as conexões que faziam esse conjunto ser conexo. Essa é a história que a gente ouviu antes. As imagens foram falsificadas em uma tentativa de eliminar a sujeira. Em todo caso, foi isso. Então, tem essa primeira informação sobre o... que é uma pergunta básica que você faz. A gente já fez essa sobre os conjuntos de LIA, agora a gente está fazendo sobre o Mandelbrot, conexo ou desconexo. E o teorema diz que ele é... que ele é conexo. E como é... isso se faz? A ideia é você criar a aplicação de uniformização no complementar do conjunto de Mandelbrot. A gente sabe que um... Bom, o conjunto de Mandelbrot é fácil ver que ele vai ser... ele é cheio, pelo menos, ele não vai ter buracos dentro dele. Sendo conexo e cheio, o complementar dele é topologicamente um disco. A gente sabe pelo teorema de uniformização de REMA que, se tudo isso for verdade, ele pode ser uniformizado pelo complementar do disco. A gente pode enviar uma aplicação holomorfe, o complementar do disco, no complementar do conjunto de Mandelbrot. Isso seria uma consequência de ter demonstrado a conexidade e... ter... e aplicar, utilizar o teorema de REMA. mas, na verdade, a prova da conexidade é construir a transformação... Você cria a transformação uniformizante e é ela que vai te mostrar que, de fato, como o complementar é um disco, então, isso é um conjunto conexo. Essa transformação é muito simples. A questão é que você está interessado a relação básica entre espaço de fase e parâmetro. Digamos que o... um ponto... Você tem essa situação de linearização na vizinhança do infinito. Então, a dinâmica no infinito é... tipo, é Z2, mais C, que é principalmente o Z2. Z é muito grande, C é uma pequena perturbação do Z2. se Z é pequena. Você pode conjugar essa transformação holomorficamente a Z2 no infinito por uma transformação H de Z é igual a Z mais termos de ordem superior. Z é muito grande, então, termos de ordem superior seria, talvez, um termo constante mais termos em... em... nessa coordenada, senão tem... mas termos em... em coteza inversa de Z. Então, se tem uma... uma coordenada uniformizadora aqui cuja definição é muito simples. Você pega um ponto grande, tá? Isso aqui é perto do infinito, Z, e você sai aplicando a transformação F de Z, F de F de Z, etc. Então, você faz F a K de Z e aí você começa a desfazer. Você diz, mais ou menos lá no infinito, Z vai mais ou menos em Z. Então, vamos botar aqui Z foi exatamente, mas aí você quer construir aqui, então F a K de Z vai mais ou menos no F a K de Z pelo H. Certo? Agora você quer achar onde é que está indo o Z mesmo. Então, você começa a desfazer o F desse lado, então você faz F menos 1, F menos 1, K vezes, e desse lado você tem que desfazer o Z2. Então, você começa a tirar a raiz quadrada aqui. Tirou uma raiz quadrada, outra raiz quadrada, blá, 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 e faz K vezes isso. Certo? E escolhendo os ramos de maneira que no infinito você esteja mais ou menos, você obtenha uma coordenada tipo Z. Então, é assim que você define os ramos dessa aplicação. Então, você define mais ou menos isso, depois você faz, você faz essa construção aqui, então isso aqui seria um HK aproximado, eu digo, desculpa, isso aqui você bota aqui mais ou menos, indo mais ou menos aqui, então o Z vai ir mais ou menos no raiz quadrada de raiz quadrada, etc. De F a K de Z. K vezes, então você define essa aplicação, digamos, chamamos isso de HK e depois o H vai ser o limite dos HK's. Certo? Então, seria isso a definição, isso vai te dar uma fórmula que te dá, perto do infinito, essa coordenada, essa conjugação com a transformação canônica Z2 no infinito. Agora, você pode começar a estender essa aplicação para mais e mais longe do infinito. Todos os pontos, você vai começar a fazer isso com o que você estava fazendo, digamos, aqui, você consegue estender para cá. Se você conseguir tirar essa raiz quadrada sem ficar muito confuso, tudo vai dar, você vai ficar tranquilo. Então, você pode continuar fazendo isso aqui e você, de fato, consegue fazer isso, vou fazer um desenho um pouquinho diferente. Enquanto você estiver podendo fazer, você vai poder fazer uma brincadeira interessante que são chamadas criar equipotenciais. Então, você tem, no Z2, você tem a família de círculos centrados na origem, é uma família invariante. Então, você pode pegar essa família, bom, você tem aqui o conjunto de Julliard de Z2 é o disco unitário, se você está dentro do disco unitário você não vai para fora, se você estiver fora você vai para infinito. E aqui você tem essa família de coisas. E aqui, nessa outra transformação, você vai ter um conjunto de Julliard que eu não sei como é, mas lá longe você vai ter, primeiro, uma coisa, mais ou menos um círculo e você vai ter pré-imagens dele e você vai estar definindo esse negócio, você vai ter uma família de raios. Enquanto você conseguir fazer essa transformação daqui para cá, para fora do disco, você vai poder puxar essa família de círculos aqui. E aí você vai ter essa foliação aqui e tudo vai indo muito bem, aí você vai ter, talvez o C esteja fora nessa família. Se você não tiver o C fora, você consegue continuar a fazer essa construção até o conjunto de Julliard. No final, você vai ter um conjunto de Julliard aqui, que eu não vou saber desenhar, e você vai conseguir puxar essa coordenada até obter uma uniformização do complementar do conjunto de Julliard, cheio, sobre aqui. Isso seria a parte dinâmica do que eu estou tentando fazer com o Mandelbrou. Mas não teria nenhum problema no caso conexo. No caso desconexo, que corresponde exatamente ao complementar do conjunto de Mandelbrou, em um certo momento, você vai cair em um equipotencial que vai passar aqui, pelo ponto crítico, C, e você vai conseguir puxar ainda mais um pouquinho, mas aí você, quando passar para a imagem desse equipotencial pela curva crítica, você vai ter, você vai dividir isso aqui em dois, e você vai ter essa quebra, e depois, a partir daí, você vai ter, você vai começar a ter, ter alguns problemas. Mas, em todo caso, você continua podendo definir tudo, até você chegar aqui no C. Então, a definição, então, o C ainda está definido essa transformação H, você conseguiu puxar ela até aqui, no caso que você está fora do conjunto de Mandelbrou. Então, digamos que você tenha C não pertence a M, para um C que não pertence a M, eu posso, o HC, vamos dizer aqui, esse difilmorfismo aqui está definido, ele também, tudo depende do C aqui, todos os objetos dinâmicos têm uma dependência no C. Então, para o C não pertence a M, você continua existindo o HC, e aí você calcula o HC do C. Onde é que ele está indo aqui? O C estava indo em algum lugar. Então, você calcula o HC do C, é um número bem definido, você tem a transformação, C vai em HC de C, e, basicamente, essa transformação uniformiza o complementar do conjunto de Mandelbrou. Basicamente, o que eu estou dizendo, que isso aqui define um difilmorfismo, é uma transformação, é uniformização, é um difilmorfismo sobre C menos D. Bom, como é que você vai provar que, de fato, isso é um difilmorfismo? Você verifica algumas propriedades básicas. Você descobre que essa é uma transformação, eu acho que é suficiente, poucas propriedades. Uma, o que está acontecendo no infinito? Obviamente, perto do infinito, isso aí vai ser um difilmorfismo. Então, perto do infinito, você está levando o infinito no infinito, perto do infinito, está indo perto do infinito, e por aí vai, e é objetivo lá, não tem duas coisas em nenhuma. Por outro lado, é fácil ver que quanto você está se aproximando do conjunto de Mandelbrot, você leva mais e mais tempo para o C chegar perto do infinito. Então, é uma aplicação própria. Então, quando você está perto do conjunto de Mandelbrot, aqui, quando você está perto do conjunto de Mandelbrot, essa aplicação está te levando perto do círculo. Então, você tem uma aplicação própria, que é injetiva perto do infinito, e análise complexa, etc., isso é automaticamente uma aplicação objetiva, e blá, blá, blá. Então, poucas coisas, prova super curta, implicam isso. Então, essa é a prova do AdRubber, essencialmente, e a gente descobre esse fato interessantíssimo sobre o conjunto de Mandelbrot, que ele é conexo. E aí, você vai ver, você descobre, olhando isso, que as pessoas começaram a se interessar, e aí ficou sendo um problema do AdRubber, é fundamental, eles começaram, pode parecer um pouquinho puxando, forçando muito a barra, e por que você vai estar interessado nisso, mas o problema que ficou interessante logo depois desse é o chamado MLC. Significa, Mandelbrot, esse é o M, localmente, conexo. o que significaria isso? Significa que você está olhando para o conjunto de Mandelbrot e você vai estar procurando em qualquer região do conjunto de Mandelbrot, qualquer ponto do conjunto de Mandelbrot, ele vai ser localmente conexo, significa o quê? Que se você olhar extremamente perto desse ponto, você consegue achar uma vizinhança que seja conexa. Ele tem pedacinhos, ele tem pedacinhos inecomponíveis em todo lado. Esse pode parecer meio uma questão fina demais para ser perguntada sobre isso, mas ela é fundamental. Eu vou explicar um pouquinho por que ela é fundamental ao longo do negócio. eu digo já que em termos da aplicação uniformizadora, eu direi que a aplicação que leva, eu construí a aplicação que vai daqui para cá. Se eu olhar a aplicação que vai daqui para cá, o fato dele ser localmente conexo vai implicar que essa aplicação se estende continuamente ao bordo. Teorema de Caratheodori, eu creio, essa aplicação aqui vai se estender continuamente ao bordo. Então, o conjunto de Mandelbrot vai ser a imagem contínua, o bordo do conjunto de Mandelbrot vai ser a imagem contínua do círculo. Isso é um exemplo, mas tem muito mais, coisas muito mais profundas ligadas a isso. Mas isso já é uma estrutura. Sim. Então, aí entra o o Yocos. Para você entender esse conjunto, a gente está interessado em achar pedacinhos do conjunto com certas propriedades. Não sei se, eu estou falando, você vai achar vizinhanças, pequenas conexões. Que coisas seriam naturais para você decompor esse conjunto? É aí que o Jean Christophe criou uma maneira de fazer isso, que depois ficou a ser conhecida como puzzles do Yocos, que eu não vou traduzir, que correspondem no início, puzzle em para-puzzles. De início, é uma coisa que a gente até vê mais ou menos quando a gente começa a brincar com programas sobre fractais. Quando você começa a brincar com programas sobre fractais, você tem, você, espero que se interesse para olhar, você vai pedir para olhar o conjunto de Mandelbrot. O conjunto de Mandelbrot vai te parecer num bloco preto, se você fizer em casa. mas tem desenhos muito mais bonitos que aparecem. Esses desenhos são coloridos aqui fora. Tem umas corzinhas que aparecem aqui fora, que são muito bonitas, que tem várias maneiras de você escolher como você bota essas cores, mas basicamente elas seguem, as maneiras mais óbvias, seguem esses equipotenciais. Você bota coisas que estão na mesma, bom, eu desenho os equipotenciais para o espaço de fase, mas como você tem essa uniformização, você pode pegar círculos aqui e corresponder a coisas aqui. Então, você dá a mesma cor para coisas no mesmo equipotencial e vai variando. Na prática, eles não calculam exatamente o equipotencial, eles botam uma fórmula lá, calculam até um certo momento, se o ponto decretado que escapou em 10 iterados, você bota na cor tal, se escapou em 11 iterados, é outra cor. Então, tem uma discretização nesse processo. Não vou entrar, mas aí você ganha essa figura com cores. É muito bonitinha e carrega um pouco dessa ideia dos equipotenciais. Mas aí, nos programas que aparecem, tem uma outra coisa que às vezes eles botam para fazer mais, um pouco mais precisamente para obter certos outros tipos de figuras, começam a quadricular todo o espaço, que seria você separar o caso onde quando você itera até você decidiu que o ponto crítico escapou e, portanto, você está fora do conjunto de Mandelbrou. Nesse momento, você pode decidir levar em consideração se ele caiu do lado direito do plano complexo ou do lado esquerdo do plano complexo, ou em cima ou embaixo. Dividir em dois, digamos. Isso vai separar em pedacinhos aqui. Então, meus desenhos são horríveis aqui, mas aí você vai ter uma parte que vai ser, por exemplo, daqui até, digamos, aqui. Então, quem está muito longe, eu decretei que quem está para cá, digamos, vai estar preto e aqui vai estar branco. aí eu tirei mais uma para a imagem, vai estar mais ou menos, é só esquemática, você vai ter um equipotencial aqui, mas aí, como é um recobrimento de grau 2, você vai ter coisas assim, por exemplo. E aí você vai ter preto aqui, e aí você está colocando aqui, vai ser um preto, um branco, preto, branco, e aí você continua fazendo isso aqui. Mas é certo que comece a ficar muito convoluto, porque tem que ficar parecendo com essa imagem. Mas você vai começando a decompor em pedacinhos que estão aproximando o conjunto de Mandelbrus. É uma coisa muito parecida com isso que vai acontecer. Eu vou explicar. Como é que é esse quebra-cabeça. A ideia básica é é, portanto, você olhar, digamos, na maneira de fazer isso, é pegar aqui, a gente já sabe construir, eu só vou fazer até aqui, você já sabe construir equipotenciais, então, existem coisas que vão aqui por fora, e existem também os raios externos que você usa para a colocação, são as imagens desses negócios que vão até o troço. Então, tem raios externos que vem um até aqui, vai vir um outro que vem de não sei o que, passa e chega aqui, tem outro que vem de não sei o que, e por aí vai. E aí você pode, então, começar a pegar uma família de raios externos, intersectar com esse com equipotencial e você corta e você vai obter vários pedacinhos aqui que vão te orientar a separar o conjunto em certas estruturas e aí você pega uniões desses pedaços para definir certos subconjuntos desse conjunto. Então, essa é uma ideia bem básica, não precisa ter isso. E o Iocost colocou uma maneira particular de fazer isso para fazer uma análise em torno desse problema. Então, com base nisso, o que que você vai finalmente, deixa eu fazer um desenho do quebra-cabeça do Iocost dinâmico. O quebra-cabeça do Iocost dinâmico corresponde ao seguinte, você vai ter um conjunto, eu vou desenhar, no caso, conexo, você tem um conjunto de Uliar que está esquematizado aqui, você tem um sujeito aqui que vai ser um ponto fixo, sempre tem um ponto, existem dois pontos fixos em geral e eles são separados, tem como escolher um ponto fixo melhor, tem um teorema que vem desde o Woody Hubbard que diz que esses raios externos, se você tivesse a conectividade local dos conjuntos que a gente está discutindo, os raios externos chegariam, você pode definir eles até chegar em um ponto. Se não tiver conectividade local, você corre o risco de verem coisas sendo, poderia ver aqui, se tiver um ponto, um lugar não localmente conecto, você pode ter um troço aqui que vem e começa a fazer um troço desse. Mas, se fosse totalmente localmente conecto, qualquer coisa que vem de fora ia chegar. Em geral, você não sabe, mas você consegue provar que nesse ponto aqui, que é o ponto fixo, que é um ponto regular, dinamicamente muito simples, o raio externo, existem um número finito de raios externos que chegam e chegam bonitinhos. e aí ele começa assim, ele tem esse cara aqui que é o alfa, pega um equipotencial, então, fechou a figura aqui, você pegou uma família dos raios externos que cortam por aqui e você obteve a primeira etapa do quebra-cabeça do Iocos, que é essa peça, tem três peças aqui nesse momento, que eu decompus, eu acho que em três, era bom, isso aqui são os raios, então você tem essas três peças e aqui você está com uma peça, peça um, dois e três, uma peça maior, e aí, bom, não são esses nomes que você gostaria de dar, mas só para indicar que tem três peças nessa figura, aí você vai construir a próxima etapa que vai ser fazendo a pré-imagem disso aqui, você está sempre fazendo pré-imagens disso, então isso aqui vai pegar, vai ter a pré-imagem do ponto fixo, que vai dar o ponto pré-fixo, você vai ter uma figura nesse momento um pouco simétrica, você vai ter, azul, você vai ter coisa que sai daqui, uns raios que vão estar aqui, você vai adicionar isso até a figura, você vai pegar um equipotencial, você vai pegar a pré-imagem desse equipotencial e agora você vai ter mais peças, porque agora apareceram essas outras peças, aí você tem essas peças do quebra-cabeças. Então você vai ter uma família, é indexada por N, das vários estágios da construção, então vai ser PN, vai ser uma família das peças no estágio N da construção. E essas vão ter uma propriedade, como você está construindo por pré-imagem, a primeira família tem uma propriedade marcoviana, a imagem de uma peça, porque como os equipotenciais, a família de equipotenciais é equivariante e estão indo para fora, e como a família de raios também, raios são enviados em raios, etc., porque tudo foi construído dinamicamente, a imagem de uma peça básica da etapa N mais 1 vai ser uma peça da etapa N que vai conter, vai ser uma união de peças e com um espacinho do lado de fora, porque você está cortando e equipotenciais, mas basicamente a imagem de uma peça cobre de maneira própria e bonitinha peças anteriores. Você vai ter, a maioria das vezes, você vai ter uma, essa aplicação também vai ser uma aplicação objetiva, exceto em uma peça que as peças são chamadas críticas, as peças contêm um ponto crítico e vai ser dois para um a transformação. Em todo caso, você tem essa família de peças e elas vão ficando mais e mais finas e são essas as candidatas para serem as vizinhanças conexas, digamos, dos seus pontos. Se eu tivesse interessado na conexidade local dos conjuntos de olhar, seria assim que eu analisaria. O ponto é que essas peças isso tudo vai funcionar se as peças ficarem realmente pequenas. Poderia acontecer que eu começo a intersectar essas peças e no final, então, começa uma peça aqui, agora, vamos lá, tinha uma peça aqui, digamos, e aí depois tem uma peça aqui e depois tem uma família de peças aqui. Se tudo ficar, vou convergir para um ponto, então, você obteve uma família de vizinhanças conexas, é fácil ver que as intersecções conjuntos de olhar são conexas nesse caso. Você obteve uma família de peças conexas, beleza, provou a conexidade local. Mas pode ser que não aconteça bem assim. Poderiam ficar intersectando e no final sobrar alguma coisa no meio. E aí, você não concluiu nada nesse estágio da construção. O YoCos, então, fez essa análise e provou que conseguiu mostrar que nessa análise você pode chegar até um ponto que te permite provar que, de fato, é localmente conexo e o conjunto de Julliá dessa aplicação. Então, o teorema do YoCos vai te dizer basicamente o seguinte. Eu vou considerar um caso mais significativo. Ele provou outros teoremas ligados a isso. Eu não vou falar todos os teoremas. Um dos teoremas que ele provou, só fazendo uma coisa aqui, foi um negócio, eu diria, um pouco mais fácil, mas ainda assim. Tem esse primeiro pedaço aqui que se você separar a cardioide, você corta a cardioide fora, sobram uns pedaços do conjunto de Mandelbrot. E cada um desses pedaços, eles são, de fato, indexados pelos números racionais aqui no bordo. Tem uma estrutura de Farrey também que você pode achar. É suspeita-se que o tamanho desses pedaços que sobram quando você tira essa cardioide, os que são associados a um cara P sobre Q, vai ter tamanho 1 sobre Q quadrado, mais ou menos. E isso ainda está em aberto, o Iocos mostrou que os tamanhos que aparecem, que você tem uma limitação de 1 sobre Q no tamanho disso. Mas, em todo caso, vai para zero. Isso mostra que esses pedaços aqui, se tivesse pedaços que continuassem grandes, eles poderiam se acumular num troço super esquisito que apareceu cada pedaço aqui que sai associado a uma raiz a um troço racional seria um membro do conjunto de Mandelbrot. E a ideia é que o conjunto de Mandelbrot consiga da cardioide mais os seus membros. Se eles continuassem grandes, eles se acumulariam em certas coisas que não seriam membros. Então, o Iocos mostrou que não existe esse fantasma, eu acho que não tem membros fantasmas no enunciado. Então, ele provou muitas coisas que são ligadas à conectividade local. Eu não vou enunciar todos os teoremas, mas eu vou me concentrar num caso que é o seguinte, o Iocos considera particularmente as peças críticas, certo? Que são as que contêm o ponto crítico. E... Então, você vai ter a família em cada PN, você vai ter uma peça crítica. Existe o caso simples onde o zero num certo momento fica entre duas peças, etc. Não vou considerar esse caso. Então, você vai ter aqui uma peça crítica num certo momento. Zero está aqui. Aí, depois, em uma geração subsequente, você vai ter outra peça crítica. Em outra geração subsequente, você vai ter outra peça crítica. E etc. Então, você tem essa família de peças críticas. Ele está interessado em saber se essas peças críticas vão para o zero. O que acontece é que uma peça crítica, depois de um tempo, tem vocação para, provavelmente, voltar e virar uma outra peça crítica de uma etapa anterior. Certo? Então, você tem esses tempos de retorno de peças críticas para peças críticas. E o que acontece nisso aqui é que, às vezes, esse tempo de retorno pode estar ficando limitado. Ou seja, depois de N iterados, você volta de uma peça crítica para outra peça crítica. Está acontecendo o seguinte. Você vai ter, digamos, uma peça crítica aqui. Imagina, somente um estágio da construção. Então, você tem aqui uma peça crítica de tempo M. e aqui você tem uma outra peça crítica de período M mais N, digamos. Depois de N iterados, essa peça crítica aqui vem exatamente sobre essa peça crítica. E o que acontece é que se o ponto crítico, então, isso aqui vem com o recogimento do grau 2. Certo? Então, isso aqui, deixa eu eliminar esse cara aqui intermediário que está atrapalhando. Essa aplicação disso aqui sobre isso pode ser uma aplicação própria com um ponto crítico de grau 2. Se o ponto crítico estiver aqui dentro, o valor crítico dessa aplicação estiver aqui dentro, você vai poder repetir essa aplicação mais uma vez. Você pode fazer a pré-imagem disso pelo N iterado e vai aparecer uma outra aplicação de grau 2 aqui que vai vir aqui. Então, Pm mais 2N. Então, o Pm mais N está chegando no Pn. Se o C, Pm, se o, se o, pelo Fn, se o Fn de C, de zero, pertence ao Pm mais N, ele pertence ao Pm, obviamente, porque o zero estava aqui, pertence ao Pm mais N, então, vai acontecer a mesma coisa. Então, você vai poder estender isso e o Pm mais 2N vai chegar no Pm mais N também pelo mesmo Fn. E aí, se o ponto crítico, o valor crítico estiver aqui dentro, você pode continuar repetindo isso. Isso é uma situação que é interessante. Olha só, você está tendo, esquematicamente, você tem um troço que é mais ou menos assim que está indo sobre um troço um pouco maior. em grau 2. Isso é basicamente como uma aplicação quadrática no início da construção. O que existe, o que o Duadier Hubbard também fizeram, mostraram que quando você tem uma aplicação que é mais ou menos assim, ela é, essencialmente, num sentido bem forte, uma aplicação quadrática. Existe um teorema chamado do straightening, que diz que essa aplicação pode ser conjugada por uma coisa com uma certa regularidade, uma aplicação quase conforme, com um outro polinômio quadrático. Um Z2 mais C com outro C. Você faz essa conjugação aqui dentro e você obtém isso. e, como a gente já sabe, uma aplicação quadrática tem duas possibilidades. Ou o valor crítico escapa ou ele não escapa. Certo? E a questão complicada é exatamente se ele não escapar, essa brincadeira que a gente está fazendo nunca vai acabar. Você está com esses blobs que vão estar vindo e o que você vai obter no meio não vai ser um ponto, mas você vai obter uma cópia de um conjunto de Julliard, um troço grande. e aí a sua construção não vai ser suficiente para chegar a nenhuma conclusão. Então, basicamente, esse é o caso que chama-se... Então, se... Então, você tem essa aplicação aqui que vai ser a aplicação induzida PM mais N sobre PM que contém o PM mais N. É uma aplicação de tipo quadrático. Ela é essencialmente uma aplicação quadrática. E se essa aplicação não tiver tipo quadrático, ela pode ter conjunto de... Vai ter um conjunto de Julliard cheio. Conjunto de Julliard cheio. Pode ser conexo. De novo, mesma coisa. Conexo ou desconexo. O caso desconexo vai permitir que você continue a brincadeira. O caso conexo vai... Você continua a brincadeira, mas ela não te leva a guarda nenhum. Esse caso aqui vai te dizer que aparece uma outra aplicação essencialmente ligada à sua, uma outra aplicação quadrática contém a complexidade maior perto do ponto de vista dessa aplicação. Esse é o caso em que uma pequena escala você está recuperando o que tem a complexidade de uma escala total e ela é o caso... Então, o caso conexo vai ser o caso que vai ser chamado de renormalizável. A ideia é que você para de brincar com as peças do E-Cos. Você olha para essa nova aplicação que apareceu por renormalização, essa aplicação aqui que você aplica o straight, etc. E com essa aplicação você recomeça a brincadeira do zero, por exemplo, e vê onde é que ela vai te levar. E aí, por esse processo você pode acontecer de... Brinca, faz as peças, etc. E pode, de novo, perguntar eu vou chegar em uma situação renormalizável ou não renormalizável. E se em algum momento você chegar em uma situação não renormalizável, você acabou e o seu processo você decide continuar a análise pelo processo do E-Cos. O caso, então, que vai ficar... que isso não vai levar nenhuma conclusão, é o caso infinitamente renormalizável. Então, vai aparecer o caso que eu acabei de definir se isso acontecer para o resto da vida. Então, você vai ter o caso infinitamente renormalizável sobre o qual o E-Cos vai se calar e sobre o qual a gente ainda não deixe disso, que foi um teorema do 1990, talvez, e até hoje a análise do caso infinitamente renormalizável, embora existam progressos consideráveis, não está completa, é um dos problemas fundamentais em dinâmica complexa. Então, esse caso excluamos e ficamos com o caso que você cai no caso não renormalizável após um número finito de procedimentos. E é esse o caso que o E-Cos considera. Então, no caso não renormalizável, porque tudo se reduz a ele nesse momento, você basicamente vai ter essa sequência de peças aqui e o que o E-Cos estuda são os... esse espaço entre as peças. São dois discos, entre eles tem um anel e existe um invariante conforme associado a um anel que é chamado... todo anel pode ser uniformizado por um anel redondo. Todo disco é uniformizado por um disco redondo. Agora, os anéis redondos não são todos iguais. Você tem, digamos, isso aqui é 1, isso aqui é R. dois anéis com R diferentes não são holomorficamente equivalentes. Existe um parâmetro que é o chamado módulo desse anel que é um invariante conforme. Então, você pode associar aqui um número que eu acho que é log R, dependendo de como você colocar. Existe esse número que é associado a isso. Então, para você medir a grossura desse anel, você associa esse número. O que o E-Cos estuda então são... e esse número é invariante. quando você pega uma pré-imagem por uma aplicação conforme, quando você aplica uma aplicação conforme, ele obtém o mesmo número. Se você pega um recobrimento, ele vai mudar de uma maneira razoável. Se você pegar um recobrimento duplo e pegar a pré-imagem por um recobrimento duplo, vai dividir por dois o tamanho do seu anel. Então, e a ideia básica é que ele estuda esses números, m, aí de vez em quando ele vai... aí é realmente uma análise combinatória que, devo dizer, é muito ligada a uma análise anterior feita por pela Bodie Brunner e o John Hubbard que consideraram uma análise de casos desconexos no plano de dinâmicas cúbicas. Mas, em todo caso, aparece uma combinatória que descreve como essas peças se encaixam umas nas outras, quais recobrimentos são um a um, quais recobrimentos são dois para um, etc. E ele, usando isso, ele consegue calcular os módulos desses anéis e consegue provar que... então você vai ter esses módulos aqui, vamos dar um nome para esses módulos. A e associado ao tamanho aqui, entre duas peças, AM. E ele mostra que a soma desses módulos é infinito. Isso vai significar que, essencialmente, e tem umas desigualdades de módulos. Isso basicamente diz que isso aqui vai te dar o complementar do que sobrar aqui vai ser um anel de módulo infinito. Isso implica isso. E isso vai implicar que, de fato, o que sobra ali é um ponto. Você não tem nada que sobrou nesse negócio. Então, essa prova que ele obtém combinatoriamente, essencialmente, te dá a prova de que a interseção dessas pecinhas vão te dar um ponto e é o ponto central na prova da conectividade local. Então, essa discussão que eu falei prova a conectividade que o conjunto de Julliard é localmente conexo. Nesses casos, que ele consegue tratar. Sabe-se, inclusive, e isso é interessante, que alguns conjuntos infinitamente inormalizáveis de Julliard são não localmente conexos. Então, no plano dinâmico não existe uma situação onde tudo é... não existe um teorema. Todo conjunto de Julliard é localmente conexo. Por outro lado, continua-se esperando que o conjunto de Mandelbrou é sempre localmente conexo. Isso é outra discussão. Mesmo nos pontos que o conjunto de Julliard não é localmente conexo. Então, a situação seria mais simples vista no parâmetro disso. Mas tudo isso é conjectural. O que não é conjectural é o teorema do Iocos, que falou que... Ele provou, então, que o conjunto de Julliard é localmente conexo e falou que, para esses pontos, o conjunto de Mandelbrou vai ser localmente conexo nesses parâmetros. O que ele faz? assim como eu mostrei essa relação, estava descrevendo essa relação entre equipotenciais no plano dinâmico e equipotenciais no conjunto de Mandelbrou. A aplicação que uniformizava o conjunto de Mandelbrou, o complementado do conjunto de Mandelbrou, pegava o C e aplicava uma aplicação dinâmica, etc. Especialmente, eu estou usando toda a estrutura de equipotenciais, etc., para associar onde o meu C está lá no negócio. Então, existe uma transferência entre o plano dinâmico e o plano de parâmetros. A combinatória é meio complicada, mas o que o Ocois está fazendo é obter uma decomposição do conjunto de Mandelbrou em pedacinhos. Não vou tentar desenhar porque vai sair tudo ruim, mas ele cria as parapeças, peças de parâmetros, para puzzles do Ocois, que é uma decomposição de pedaços do conjunto de Mandelbrou em pecinhas. E existe uma transferência, então, você vai ter uma decomposição aqui, você vai ter uma decomposição no parâmetro também, e você vai ter transformações reminiscentes exatamente daquela transformação HC, aquelas fórmulas que eu fiz lá, que vão levar essa configuração no plano dinâmico na configuração no plano de parâmetros. E você pode tentar transferir essas informações que você estava tendo daqui para lá. E, basicamente, é um teorema bem difícil, analíticamente interessante, porque, quando você está fora do conjunto de Mandelbrou, a aplicação que eu defini, que faz a relação entre o conjunto de parâmetro e o conjunto dinâmico, de fase, ela é holomorfa. Mas, aqui, como você está chegando muito perto do conjunto de Mandelbrou, tem uns pedaços do conjunto de Mandelbrou aqui. E você está com um pedaço, tem uns pedaços abertos que estão fora, mas tem uns pedaços... Então, essa aplicação, como você está grudando, você não vai estar aplicando uma transformação holomorfa. A transferência daqui para cá vai ser holomorfa em grande parte, mas não em tudo quanto é lugar. Então, num resultado analiticamente bastante possante, ele conseguiu estimar os módulos dos anéis aqui, mas não é uma estimativa dizendo simplesmente que é holomorfa essa aplicação, portanto é o mesmo módulo. Ele faz uma análise quase conforme, etc., sofisticada para conseguir dizer que eu consigo estimar o tamanho desses troços e consigo estimar suficientemente para ver que, de uma forma parecida, mas agora, no espaço de parâmetro vai continuar válida. Eu não devo dizer que não precisei ler essa análise mais sofisticada que ele fez, porque outras técnicas foram posteriormente desenvolvidas para fazer essa etapa final da análise. O método que ele fez, foi o primeiro método para fazer essa transferência para o parâmetro, é o método mais difícil, e que ele foi com a potência analítica dele, mas outras pessoas depois acharam uma análise mais simples e que pessoas menos competentes que o Jean Christophe são capazes de manipular. O método dele fica para ele que podia usar coisas tão difíceis. Eu sempre trabalhei com outras coisas, mas eu gostaria de mencionar sobre a relevância disso, a gente vai chegar a um ponto ligado das novas técnicas, inclusive. Qual o significado dessas peças que aparecem aqui no parâmetro? Primeiro, no caso, bom, algumas coisinhas, no caso infinitamente renormalizável ou renormalizável, a interseção dessas peças aqui, quando eu fiz o caso renormalizável, a interseção dessas peças deu um conjunto de Julliard. No parâmetro, se eu fizer a mesma coisa no caso renormalizável, a interseção das minhas peças vai me dar uma espécie de conjunto de Mandelbrot, uma versão distorcida do conjunto de Mandelbrot vai estar lá. É isso que explica esses Mandelbrotzinhos aqui que apareciam do nada. É a renormalização que está fazendo isso e explica o aparecimento desses pedaços. Outra coisa, em todos os casos que você está analisando isso, os caras que estão numa mesma peça até um certo nível elevado são dinâmicas, correspondem a polinômios que até um nível elevado da sua discussão têm a mesma combinatória. você não consegue distinguir eles combinatoriamente em termos do puzzle. Essa peça vai naquela peça, essa peça vai naquela peça, tem toda essa configuração e elas, até aquele momento da construção, as pessoas que estão no mesmo cara do parâmetro, na mesma para-puzzle, têm o mesmo comportamento com relação a peças do puzzle de até certo nível. alguém que sobrevivesse até o fim uma interseção de peças do parâmetro do puzzle seriam pessoas que teriam a mesma combinatória para sempre, até um nível renormalizável. O que o Ocos mostrou é que caras não renormalizáveis que têm a mesma combinatória na verdade são um ponto. A combinatória está determinando quem você é, qual é realmente toda a dinâmica. Isso é o que a gente chama de rigidez. você dá a informação no nível grosseiro da dinâmica, mais grosseiro que o topológico. Certamente, topológico implica combinatório, mas no nível mais grosseiro que o topológico, isso determina não só a topologia da dinâmica topológica, mas determina a dinâmica inteira. É isso que é a rigidez. E é isso que é o significado mais fundamental do MLC. Não é uma coisa esotérica sobre o sobre a forma do conjunto de Mandelbrot. É uma coisa que afirma, essa conjectura afirma que as dinâmicas quadráticas têm esse fenômeno de rigidez que o comportamento combinatório determina exatamente como é que é a dinâmica na sua característica mais fina, na sua geometria em tudo. Então, é por isso que essa conjectura é fundamental. Ela é enunciada dessa maneira mais simpática, mas o que ela codifica é essa característica realmente fundamental das dinâmicas quadráticas. E essa foi a contribuição que o Jean Christophe fez nesse momento. Ele trabalhou, eu só queria dar, eu quis dar essa ideia sobre isso, ele continuou trabalhando em coisas ligadas à dinâmica complexa, teve várias coisas que a gente não chegou a discutir, como discos de Siegel e análises muito finas-lícias, são ligadas um pouco ao que o de filmorfismos analíticos do Círculo Análise, isso ocorre muito em paralelo, ele trabalhou muito e realmente, mas ao longo dos anos ele considerou, talvez, que ele tinha feito sua contribuição sobre essa área de filmorfismos, etc., e evoluiu nos últimos anos, ele estava simplesmente com a Tecânia de Tervalos. Ele me disse que era ligado, que ele viu que tinha duas direções que ele poderia, ou para multidimensional, seria o caso de entender, por exemplo, algoritmos de, equivalente a algoritmos de fração contínua agora para aproximações, para rotações em toros de dimensão superior, e existem coisas que são feitas nessa direção, mas existem algoritmos de normalização também que podem ser desenvolvidos, ele poderia trabalhar nessa direção, ele achou que uma direção mais interessante de generalização era os intercâmbios de intervalos, onde você sobe você continua em uma dimensão, mas o espaço das renormalizações, que é o algoritmo de Rosevich, mencionado pelo Marcelo, te dá uma renormalização mais complexa em dimensão superior, e já tem uma complexidade grande, ele entrou nessa e fez contribuições que, desde aquela época, não sei exatamente quando ele começou, mas ele continuou nisso até 2016. Mas a contribuição dele nos anos 80 e 90 sobre isso foi isso, a gente ainda continua trabalhando com essas ideias, certamente elas inspiraram, condições similares estimularam noções na dinâmica real também, e na complexicação de dinâmicas reais, os puzzles do Iocos, que eu trabalhava desde a minha tese, que era extensivamente sobre dinâmicas reais, mais o que mais que eu posso dizer sobre essa parte matemática, ele... essa influência sobre esse pensamento, só para mencionar algum teorema, continua, os puzzles do Iocos são usados de maneira um pouquinho mais complicada sobre esse último pedaço aqui, numa análise, só para dizer algum teorema que seja, se você considerar Z4 mais C, tudo começa de novo, certo? E você pode, muito disso, muito da parte combinatória, corre exatamente igual, exceto isso, porque divide por 2, diminui um pouco o módulo, dividir por 4, diminui um pouco mais, e isso, na verdade, faz uma diferença crucial, o método do Iocos termina por... a estimativa combinatória sobre esse... de fato, não converge, você não obtém infinito, e... o que... é verdade que outros métodos baseados na ideia de rigidez exatamente permitem mostrar, mas a prova da rigidez é só dizer que são caminhos diferentes abertos para isso, o Iocos fez dessa maneira, mas usando os puzzles do Iocos, a gente pode analisar diretamente o problema de rigidez, você mostrando outras coisas, mostrando mais diretamente como é que a... são em vários estágios, mas como é que a dinâmica combinatória determina, por exemplo, a dinâmica quase conforme, até o negócio quase conforme, e aí depois tem uma passagem rápida que quase conforme, uma vez que seja quase conforme, essa última etapa de rigidez está tranquila. Então, ele provou... com essa técnica, ela dá os métodos, a base para você fazer essa análise da rigidez quase conforme, que é feita em trabalhos de muitos outros pesquisadores. Então, inclusive, nesse caso, o Z4 mais C, o análogo do teorema do Iocos, é um teorema que eu fiz depois com o Vichel Chen, o Jeremy Kahn e o Lübitt. Então, isso é um exemplo. O início é com os puzzles do Iocos e tende a ser assim, em um certo momento você usa algumas técnicas diferentes. Bom, acho que estamos encerrando, então, acho que vocês pegaram um pouquinho da matemática do Jean Christophe. A gente não tinha, bom, falo por mim, eu não teria competência e não tínhamos certamente tempo de tratar de tudo que ele fez, tem muito mais coisa, mas, ainda assim, o que a gente cobriu hoje é bem significativo. Vocês, quem trabalhar em dinâmica, vai ter oportunidade de aprender muito com papers dele ou inspirados por ele, então, esse nome vai permear a dinâmica para sempre. Para quem não é de dinâmica, vocês souberam um pouco de quem era o Iocos, espero que tenham visto um pouco como era bonito e profundo o que ele fazia e para quem teve a sorte de conhecê-lo. Fica um abraço. Obrigado.